Bruno, eu devo usar o celular enquanto ele está carregando? É bom evitar. Por quê? Porque o processo de carregamento, ele naturalmente, ele já vai esquentar a bateria. Tem alguns celulares que esquentam até muito, tá? E aí, se você estiver mexendo em algum aplicativo, vai esquentar mais ainda. Principalmente se for um aplicativo pesado. Um jogo, por exemplo, né? E aí, o que acontece? O celular, dispositivos eletrônicos, computador, tablet, celular, não gostam, não funcionam bem em altas temperaturas. Porque, pensa, aqui dentro tem peça de plástico, tem as soldas, tem várias coisinhas aqui dentro que se esquentar muito, pode derreter, pode explodir, pode acontecer um monte de coisa. Então, na via das dúvidas, por via das dúvidas, a gente evita mexer no celular enquanto ele está carregando. Terminou de carregar, despluga ele da tomada e aí você vai mexendo, aí você volta a mexer no celular, tá bom? Pensa o seguinte, ó, celular e calor são duas coisas que não se bicam. Não funcionam bem. As duas juntas. Então, é bom evitar que o celular superaqueça. Tchau. 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 Obrigado.